Hoje o vídeo é especial para aquela pessoa que já mora sozinho ou que gosta de roupas limpas Uma lavanderia! E essa é a melhor lavanderia do mundo porque ela é 24 horas aberta Então você pode levar as suas meias sujas duas da manhã Que horas são, Mi? Não sei, deve ser quase isso E a gente tá cansado porque a gente entrou 50 mil quadras E o taco bussa aqui, os cabelos descabelados Ah, e as pessoas que estão aí reclamando Nossa, não se arruma mais não sei o que para gravar Meu povo, eu ainda tô gravando, vocês ficam falando do jeito que tô vestida, pelo amor de Deus Da próxima eu vou vender pijama, Mirella Eu apoio, vamos Eu vou fazer de pirroça, eu vou fazer um vídeo de pijama De pijama no supermercado E aí tu vai ter que engolir Mentira, é sempre aquela pessoa chata que nem assiste teus vídeos, ela só entra Nossa, eu não perdi o cabelo hoje Mas enfim, eu e Mi a gente trouxe aqui todas as nossas coisas para lavar Porque a gente gosta de... A gente anda desajeitada? Andamos, ok Mas a gente tá cheirosa sempre num desodoranço Num body splash de dois reais E também, ó Sacoleiras Ó, a Mi que entende dessa lavanderia Ela vai mostrar pra gente como que funciona A gente vai trocar os dolls e vai mostrar tudo pra vocês Porque numa dessas eu nunca fui Mas Mirella Experiente vai mostrar Agora a gente vai fazer, a ensinar vocês a fazer um LED com um dólar Mentira Gente, agora a gente vai trocar a... O dinheiro que eu esqueci em português É real O dólar por moedas Porque funciona em moedas Que igual a lavanderia que eu mostrei lá da casa É só colocar, Mi? É, é só colocar Ai, ele puxa, ele é agressivo Vamos ver Que legal, meu Deus do céu Ele é? Ele é arisco, ele é arisco Agora a gente vai procurar uma máquina, né, Mi? Disponível Como uma boa dona de casa Eu trouxe o amaciante E o negócio da limpeza No vídeo de hoje, meninas A gente vai usar esses dois produtinhos, tá? E aí como coloca? Não sei Eu pensei que isso ia ser mais prático Problemas técnicos no parquinho Vocês me perguntam, Bruna, você não vai separar as roupas? Não, é tudo junto mesmo Porque não tem nada disso De branca com os rosas e azul Não, depois que você mora sozinho Você se adapta com roupas manchadas De amaciante De coisa assim Porque ninguém separa nada Essa é a grande realidade do Brasil Ó, tranquei Vamos botar um copo desse Olha, se essa roupa não ficar cheirosa Não sei Tá falando pra eu botar menos Mas eu vou botar mais Porque eu sou dessas Ó, botar mais um pouquinho Porque eu quero um negócio bem cheiroso A gente vai tapar E vai vir com as moedas Ai, gente Que emoção 19 e mim Eu gosto é disso Eu gosto de coisa com tempo E agora Você traz uma bolsa grande Pra ficar esperando Gente, eu peguei mais umas moedas aqui Deixa eu ver quanto que eu tenho, mim 25, 50, 75 1, 2, doll Vamos ver o que a gente consegue fazer Com dois doll aqui dentro Tem um cafezinho aqui Com um doll De cada Olha aqui Dá um caminho pra tu Um doll Tem todas essas opções Aqui é bom pra manter a gente acordada aqui, né Olha só Se não for fazer Não é pra sentar Olha a aula de inglês, hein Olha só o cursinho, hein Olha o colégio Deixar aqui o e-mail Pra tu entrar em contato Aquele pub Pelo menos O copo é grátis Ai, Mi Agora vamos ver, hein Tu quer conaçúcar Ou sinaçúcar, Mirella? Sin açúcar Sin açúcar Foi Agora eu quero caputinas Ai, Mi Pelo amor de Deus Ih, mas é só isso? Eu quero Olha que cheirinho gostoso Hummm Cheirinho gostoso Fumacinha bem quentinha Nossa Será que é só isso? Olha aqui, Mi Ah não Tá saindo um pouco de letra É tipo como se diz É café pingado, né Que é só um O cheirinho Funcionou Graças a Deus Queria que tivesse cheiro Pra vocês sentirem O cheiro do café Da fumacinha Agora Agora estou fazendo um ASMR Vamos fazer o nosso brinde Delícia, hein Não me arrependo de nada Agora Tem caminho Que as roupas já estão aqui na minha arara A Ju vai levar pra secar E aí pra secar Mais acessível Vinte e cinco centos A gente espera Vamos lá ver se funciona mesmo Ou por aqui Pessoal, não vou fechar Porque eu acho que vai dar um pânico e tal E não vai dar certo Pessoal, parece que eu estou com uma pancinha aqui Olha Agora Se vai dar bom Não sabemos se vai dar bom A esperança é que dê Certo Gente A minha já está tirando a dela ali Que A roupinha dela tinha Menos peças em moletom A minha tinha mais peças em moletom Então a gente botou já três vezes ali Oi Tio Min E ela ainda está rodando Rodando Show Vamos ver a qualidade A qualidade A qualidade Mio Nossa, olha, cheira, cheira aí, cheiro limpo, cheiro limpo Cheiraram? Então, boa noite Contrata aqui embaixo Mentira, a máquina que fez tudo, eu só usei as moedas Agora a gente dobra, né, porque pra chegar em casa numa maçaroca porque a gente vai andando Aí sim, agora eu vou dobrar e depois a gente se fala Parece aquela tia Minha filha, tá bem ajeitadinho Tá bem ajeitadinho, minha filha Gente, finalizamos aqui o nosso... Nosso rolêzinho da madrugada O nosso rolê aqui, entendeu? Tipo, super legal É aquele... Nossa, super queria aprender como que se leva uma roupa Mas assim, gente No final, fechou, tá? Só pra te falar Ai, menina, por favor, me espera Enfim, gente, só pra você também saber dessa experiência aqui Ó, aqui do lado a gente vai passar, aquilo ali, ó É uma carniceria, panaderia e tortilheria Porque aqui a gente tá numa... Porque aqui se divide bastante em áreas Então, aqui a gente tá passando por uma área que tem bastante galera do México Tem uma parte que tem bastante galera judeu Tudo assim, separadinho, gente Agora, ó, eu tô aqui fingindo que isso aqui não tá pesado demais Tem 50kg de roupa Mas a gente pensa, a gente finge que tá no glamour, sorriso no rosto E também... Ai, eu queria filmar alguma coisa interessante Mas se de interessante nessa rua, só eu e Mirela Arrasou Quem não gostou também que não gosta Aquela Ó, a gente tá passando aqui pelo... Ah, pra você que era uma coisa mais animadinha Faz um negócio Ih, tá acontecendo alguma coisa ali dentro, Mirela Tá saindo um bafo quente, né? Pois é Ai Gente, por que que eu não... Por que que eu não filmei, Mirela? Bom, gente, vamos encerrar esse vídeo, então Obrigada pelo passeio Na verdade, eu que dei esse passeio pra vocês, né? Inclusive, custou 50 centavos Pode depositar aqui na minha conta Enfim, ó, é hora de atravessar Aqui o negócio de tipo, atravessa e para e funciona, gente Ninguém atravessa quando não tem ninguém Mesmo se não tiver carro, ninguém atravessa É uma loucura Não chegou no Brasil isso ainda Então a gente vai chegar em casa agora Comer um miojo de dois reais E é isso aí Um beijo E até a próxima aventura Ai, aqui, ó Passei pela peluqueria Ai, mas a senhora tá vendo a gente Ai, a senhora tava assustada Por isso que eu não filmei Opa, tamo indo Ai, eu não consigo ajudar Olha ali Quase que o Caio ali É um buraco Tá filmando ali Ai, por que que a gente não tá gravando Nossas melhores cenas? Que o Caio ali Até que asilo e isso só vem